Gostaríamos de ter voltado com essa notícia nesse momento. Estamos aqui num lugar que não é o lugar adequado, né? O lugar que nós costumamos fazer a live, porque estamos em live no estúdio. Mas, enfim, com uma enorme tristeza, com o coração dilacerado, que nós viemos aqui agora, nesse momento, informar que a cantora Marília Mendonça morreu na queda do avião em Minas Gerais. Ela e mais quatro pessoas morreram na queda do avião. Seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Absele Silveira Dias, filho, o piloto e o copiloto do avião. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram na tarde desta sexta-feira, após a queda do avião pequeno, de pequeno porte, perto de uma caixoeira, na Serra da Caratinga, no interior de Minas Gerais. Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia, com destino a Caratinga, Minas Gerais, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, estas são as informações que temos. Informou em nota a assessoria da cantora. Os bombeiros também confirmaram a morte através da seguinte nota. O corpo de bombeiros também confirmaram a morte. Desculpa. Estou muito, muito triste com a passagem da Marília Mendonça. O corpo de bombeiros militar de Minas Gerais informa que, nesta sexta-feira, 5 de novembro, ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beach Aircraft, na zona rural de Piedade, de Caratinga, o CBMMG, confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais. A cantora nasceu em Cristianópolis, em Goiânia, em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do feminejo, em 2016, com sucessos como Infiel e Eu Sei de Cor. Antes, ela já era compositora de sucessos do sertanejo. Nós, aqui da Rede Rio, já tivemos o prazer de estar com a Marília, de entrevistá-la. E, no início da Rede Rio, quando trabalhávamos com cultura, e a gente tentou, mas, assim, tendo como uma... já como uma negativa da parte dela, porque ela estava absolutamente estourada. E veio a surpresa, um sim absurdo, e um tratamento absurdo da parte da Marília Mendonça para conosco, da Rede Rio, e uma pessoa extremamente simples e incrível, incrível, incrível mesmo. A aeronave que ela estava era um bimotor Beach Aircraft da PEC Táxi Aéreo de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a ANAC, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo, como nós informamos no boletim anterior. Haviam nos informado que todos haviam sobrevivido, apesar do estado que foi encontrado o avião, que eu achei muito estranho, eu até comuniquei o estranhamento da nave estar toda partida e todos terem sobrevivido. Mas, infelizmente, era um alarme falso e todos foram vítimas fatais do acidente. Antes de embarcar, Marília fez um vídeo em que aparecia entrando no avião e publicou no Twitter. A Polícia Civil de Minas Gerais também confirmou a morte em uma nota. Assim que acionada, a Polícia Civil de Minas Gerais deslocou equipes da perícia criminal de investigações e delegados ao local dos fatos, onde realizam os primeiros levantamentos. A Polícia Civil de Minas Gerais identificou cinco corpos no avião, sendo três óbitos, incluindo o da cantora. Um dos corpos já está sendo encaminhado para Caratinga, onde legista e auxiliar de necrópsia aguardam para a realização de exames. Os trabalhos de polícia e judiciária estão em andamento e, à medida que avançarem, repassaremos as informações. Eu peço desculpa a vocês, que eu não estou aqui no estúdio, nem com teleprompter, nem com os instrumentos necessários para passar as informações para vocês de um modo mais profissional. Então, eu estou aqui lendo e segurando um celular para poder informar vocês do ocorrido lamentável, triste, uma tragédia, uma tragédia que ocorreu com essa estrela, esse fenômeno prodígio da música. Uma cantora que vai embora cedo, muito cedo. Ela deixa aí um legado imenso. Um exemplo também de ser humano, um exemplo de humildade. Uma pessoa que parece que veio com mais idade do que tinha, aparentemente. E fica aí o exemplo da pessoa que Marília sempre demonstrou ser na mídia, uma postura ilibada, nenhuma polêmica envolvendo seu nome, e sempre dando este exemplo aí público, acolhendo as pessoas sempre que chegavam. Por volta das 16h30, o G1 procurou a assessora de imprensa de Marília Mendonça. Essas informações que eu repasso para vocês são do G1, tá, pessoal? Que confirmou o acidente, informou que a cantora e todos estavam no avião, que já teriam sido resgatados e estavam bem. Nós não sabemos por que a assessoria da cantora optou primeiramente por dizer assim, né, à imprensa, que eles haviam sido resgatados e que estavam bem, mas a gente entende o motivo também. O corpo de bombeiros não confirmou a informação da assessoria de que todos haviam sido resgatados. E por volta das 16h50, o G1 voltou a procurar a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa, desculpe, que reafirmou a informação de que todos tinham sido resgatados e estavam bem. Então, por volta das 17h15, o G1 voltou novamente a procurar a assessoria da cantora. Nesse momento, ela disse, então, que não estava mais conseguindo falar com o empresário da cantora, que havia passado as informações iniciais. E às 17h45, a assessoria informou em nota oficial que a cantora Marília Mendonça havia aí falecido. Infelizmente, nesse acidente trágico, hoje, sexta-feira, né, um dia trágico aí, perdemos mais um grande talento, uma grande figura pública, né, uma grande artista, uma pessoa que eu tenho certeza que estava no coração de todos nós brasileiros, independentemente do estilo musical que nós gostássemos, né. Gostando ao longo do sertanejo, eu tenho certeza que a figura da cantora Marília Mendonça, a figura da Marília Mendonça, ela não causa antipatia em ninguém, eu posso dizer isso, eu acho que é uma coisa que todos nós temos no nosso coração, né. Uma pessoa que passava uma imagem, é muito triste falar passava, é muito triste isso que está acontecendo, é muito triste ter que dar esta notícia. É inacreditável, é inacreditável tudo que vem acontecendo nos últimos dias, né, nos últimos tempos. É triste demais, mas infelizmente, pessoal, essa é a realidade hoje, perdemos aí Marília Mendonça num acidente aéreo. Nós voltaremos aqui com mais informações, né, e apurações aí desse caso, dessa fatalidade terrível que aconteceu com a Marília no Jornal da Rede Rio, às 8h40. Muito obrigada aí, agradeço a compreensão de vocês aí também com esse momento aqui e com essa dinâmica nossa aqui, tá bom? Muito obrigada.